Se vocês não deixarem muito like nesse vídeo, eu e o Zeno Sama vamos apagar todo o universo! Né, Zeno Sama? Lógico, Zeno Sama! Vamos apagar tudo! Então você deixa o like e se inscreve! Senão o universo todo será apagado! Agora vamos brincar, Zeno Sama! Vamos! Onde é que eu tô? Eu não sei aonde que eu tô! Ai, meu Deus do céu! Cachorrinho? Não gostei de você! Tchau, cachorrinho! Não gostei de você! Você não é meu amigo! Tchau, cachorrinho! Olha! Quem é você? Eu sou o Zeno Sama e você é Zeno Sama! Eu sou o Zeno Sama e você é Zeno Sama? Somos Zeno Sama! Todos nós! Ai, meu Deus! Isso tá muito confuso! É porque você é uma criação minha! Então você é tipo minha mãe? Eu sou tipo o seu pai e mãe! Ah, então você vai brincar comigo, né? Eu te criei pra você brincar comigo! Não pra eu brincar com você! Ah, mas eu achei que você ia brincar comigo! Mas, consequentemente, se você brincar com eu, eu vou brincar com você! Ai, que legal! E vai ser muito divertido! E eu matei o seu cachorrinho! Você! Ele tava fazendo cocô em tudo em volta! Você fez bem! Tá vendo essa luz aqui, ó? Que luz? Essas que tão em volta são tudo cocôzinho dele, ó! Ó! Sério? Sim! Eles cagam diamante! Ah! É! Ai, meu Deus! Pois é! Nossa, que castelo legal! Você gostou? É tudo nosso! Vem cá dentro, vem! É meu também agora? Nossa, vem, vem! Ah, não, 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 não! Ah, mas calma! O quê? Tem três, Zenon-Samas? Não, é que esse aqui... Ele tá travadão por causa de que... Eu... Ele... Ele... Ele ganhou de mim no jogo! Já eu travei ele! Ah! Então, se você ganhar... Se eu ganhar de você no jogo... Você vai me travar? Hum... Quem sabe? Ah! Ai, meu Deus! Tá, tudo bem! Eu vou ganhar de você! Esse aqui... Esse aqui... É o guarda que protege a gente mesmo! A gente sendo muito... Muito poderoso! Tá, vem! Ah! Eu vou chamar você de Bob! Ele... Tem uma cara feia! Cuidado! Ah, eu não tenho medo do Bob! Ele é muito meu amigo! Mas se ele te bater... Você vai... Ah, não sei! Nem vai nada! Ah! O que vocês fazem aqui de divertido? Vem cá! Eu vou te ensinar uma coisa! Ó! O quê? Tá vendo? Isso aqui é o universo! Tá vendo? Ó! O que é o universo? É onde fica várias coisas! Tem planetas! Tem várias seres vivos! E olha só! Destruir! Você destruiu um universo? Sim! Gostou? Ah! Vou destruir um também! Pode! Destruir! É divertido! Vai! Eu destruí! Ei! Aqui tem vários também universos! Esse aqui... Cadê? Esse aqui é o universo também! Tá vendo? Aqui, ó! E... Esse aqui também! Ó! Universo! Tá vendo? Você tá destruindo todos? Não! Se destruir todos... Não tem mais vida pra brincar! Então a gente não pode destruir todos! Ó! Pega o universo! Ah! Vou pegar o universo! Pega o universo! Ah! Ei! Peguei o universo! Uhul! Ah! Você é muito legal, Zeno-Sama! Você também é muito legal, Zeno-Sama! Vem cá! Zeno-Sama! Você tem mais amigos também aqui? Hum... Tenho! Tenho um tal de Goku! Mas nunca mais veio me visitar! Vem comigo aqui em cima! Vem! Goku! É! Vem aqui! Ai, Tô... Nossa! Que lugar legal! Meu Deus do céu! Esse aqui é onde passa a ZTV! Sabe a ZTV? Na ZTV? É! Passa um monte de programa legal! Um monte! Aparece batalhas de outros universos e tudo! E é divertido! E eles são poderosos? Muito divertido! Muito divertido! Ai, que legal! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Hum... Tá sem sinal! Ah! Vou destruir! Não! De só é coisa minha não, Zeno! Ah! Por favor, Zeno! Não, Zeno! Não pode! Ah, Zeno! Ah, Zeno! Por que você não tô de costas pra mim? Porque você quer destruir coisa que é minha! Já, vem cá! Ai, desculpa! Ó, essa aqui é a mesa que a gente pula em cima! Ah, pode pular em cima da mesa? Pode! Vamos pular! Êêêê! Êêêê! Ó, mas o seu brilhinho é diferente do meu! O meu é laranja! Por que será que o seu é diferente do meu? Ah, não sei! Você que me criou! Hum... Talvez porque eu sou o original! Não, não, não! Eu sou o original! Não! Eu sou o original! Zeno-sama! 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 Peidei! Você peidou na minha sala, Zeno-sama! Ah, mas nem tá fedendo! Ai, meu Deus! Você podia ter sido um... 3 universos com esse pedo! Olha só! Vivi, aqui é a chadinha de dançar! Aqui, ó! Vem cá! Aqui a gente liga solzão e a gente dança! Lê, 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 lê Esse aqui é o lugar onde você pode pegar, fazer pipi, tudo, onde tá? Ah, mas cadê a privada? Hum, você inventa uma e eu sempre invento uma, depois eu jogo fora. Sério? Eu consigo fazer isso? Consegue. Deixa eu ver então. Ah, eu quero uma privada pra fazer cocô! Você tá errando! Você tá de novo, vai! Tá bom, eu quero uma privada pra fazer cocô! Tá vendo? Só você pedir que você consegue, mas você fez muito grande pra você, você caiu dentro. Já não chama, tô dentro da privada, tô dentro da privada, tô dentro da privada! Destrua ela! Já não serviu pra você. Isso, muito bem. É assim mesmo. O que mais tem pra fazer aquele divertido? Vem cá que eu vou te mostrar o nosso quartão. Vem cá, vem cá, vem comigo. É lá em cima? Vem cá, vem, vem, ó. Mas tem que fazer uma cama pra você. Nossa, que quarto bonito! Essa é minha cama! Não, essa é a sua cama, essa aqui, ó. Ó. Mas essa é minha cama. Essa aqui é minha. Hã? Essa é minha cama. Não, eu sou o Zeno Chama e essa aqui é a minha cama. Eu sou o Zeno Chama e essa é a minha cama. Não, eu sou o Zeno Chama e essa é a minha cama. Ah, tá bom. Então essa é a minha cama. Isso, essa é a sua cama. Tá bom. Ah, você é chato. Eu sou chato? Ah, eu queria só a minha cama. Você disse que eu sou chato mesmo. Não, 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 não. Eu não sou, calma. É porque você é chato, mas é um chato legal. Entende. Então eu sou um chato legal, é? Sim. Ah, que que é isso? Isso aqui é coisa que a gente pede qualquer coisa e vem um dragãozinho e vem falar com a gente. É mal engraçado. Vem cá. Vem aqui embaixo. Uhul. Olha os meus brinquedinhos. Meu Deus, você tem um esquilinho dois mil. E eu tenho um padrinho do universo nove. Você também tem um ursinho do universo dez. Vinte e dois. Não, isso aqui é do dez. Eu não sei se nem existe o universo vinte e dois. Nem existe. Ai, meu Deus, eu também tem um cavalinho. Olha aí, ó, é a bolha do cavalinho. Qual que é o seu brinquedo favorito, Zeno-sama? O meu é o patinho, não mexe nem. Meu. Deixa eu ver o seu patinho, Zeno-sama. Não, meu, 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 meu. Só um pouquinho, deixa eu ver um pouquinho. Meu. Deixa eu ver esse patinho. Você não toca no meu patinho. Deixa eu ver o patinho. Não. Eu vou ver o patinho. Você que é bom, meu patinho. Mas eu quero ver só ele. Sua existência será apagada, sabia? Você não vai apagar por causa de um patinho, né? Adeus. 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 O que é isso?